Você não consegue aprender o logaritmo? Já tentou de tudo e já está quase desistindo? Se sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós vamos com a nossa série de matemática para concurso, dessa vez logaritmo em exercícios. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo, você vai ser notificado e vai vir aqui nos assistir. Vem comigo até o final que eu tenho uma notícia muito boa para você que estuda aqui com a gente, de verdade, no YouTube. Vamos lá? Vamos começar, galera. Antes, literalmente, cara, eu não vou fazer logaritmo em exercícios sem te dar a base. Não tem como. Ainda mais que é um assunto que muitos têm horror, é natural. Por quê? O que acontece no logaritmo? Primeiro, duas coisas que você tem que melhorar, tá bom? Você vai acabar de assistir essa aula. Se você não está bem nisso, você vai fazer isso. E eu vou te falar onde. Duas coisas que você tem que melhorar, pessoal. Primeiro, você tem que melhorar a sua base na matemática. Para isso, eu botei aqui no link, o link na descrição da nossa playlist matemática básica para passar. Lá você vai aprender desde somar e subtrair até equação de segundo grau. Então, você vai aprender de verdade. Produto notável, tudo. Tem que estar com essa base muito bem sólida para tudo na matemática. E isso nós estamos de graça para você aqui no nosso canal no YouTube. Não precisa você gastar rios de dinheiro para te vender a matemática básica. Está de graça aqui no nosso canal. Então, assiste. O nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis. E nós fizemos essas lives pensando nisso. Esse curso é um curso. Isso, tá bom? Segundo, dentro da matemática básica, tem uma aula específica só para potência. Em especial, no logaritmo, você tem que mandar muito bem em potência. Se você mandar bem nesses dois, você vai desenvolver o logaritmo. É isso que você precisa. Então, segue isso. Agora, vamos começar. Qual é a definição de logaritmo? Definimos como logaritmo de B, na base A, o número X está o quê? Logaritmo de B, na base A, é igual a X. E aí, a definição é, o B tem que ser maior que zero, e a base, que é o A, tem que ser maior que zero, e diferente de 1. Tá legal? É isso. Os elementos A representam a base, B é o logaritmando, e X é o próprio logaritmo, que o logaritmo é o resultado. Tudo bem? Para resolver, elevamos a base ao logaritmo e igualamos ao logaritmo ano. O que eu quero dizer com isso? Sempre, escuta aí, anota isso aqui que eu vou falar com vocês. Vou até deixar isso aqui, que aí a gente vai fazendo ali nos exemplos. Log de B na base A. Galera, você vai botar aqui, log de B na base A é igual a X, e vai resolver, e vai fazer isso aqui que eu vou te ensinar. Eleva e iguala. Não sei nem, olha, licença poética, meu irmão, não sei nem se existe, mas eu botei. Eleva e iguala. Repete. Eleva e iguala. Esse é o ciclo. Qual é o ciclo aqui que você tem que seguir no logaritmo para resolver? Eleva e iguala. Vai? Eleva e iguala. Porque quando você faz isso, eleva e iguala, fica A elevado a X igual a B. Tudo bem? É isso. Elevamos a base ao logaritmo e igualamos ao logaritmo ano. Então, eleva e iguala. A elevado a X igual a B. Isso nós vamos usar nos nossos exemplos aqui. Tá bom? Olha aqui na letra A. Como é que vai ficar a brincadeira na letra A? Na letra A eu tenho log de 8 na base 2. Tudo bem? O que é log de 8 na base 2? Ai, meu Deus, Renato, como é que eu resolvo? Eu lembro uma vez, quando eu dava aula presencial há muito tempo no colégio, o aluno, porra, Renato, eu não entendia porque não tinham me ensinado Ah, ele era repetente, eu já tinha visto. Eu não entendia porque não tinham me ensinado que era para botar igual a X. Agora ficou fácil. E é, cara. A questão não vai falar que isso é X. Você vai botar, ó. Log de 8 na base 2 é igual a X. Pronto. Aí você vem, eleva e iguala. Vai ficar como, brincadeira? 2 elevado a X igual a 8. Pronto. Aí, tá desesperado, tanto em potência, o tanto em exponencial, né, de logaritmo, tá desesperado, fatora, fatora o 8. Como é que se fatora o 8? Ó, vamos lá. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Ou seja, isso é 2 elevado ao cubo. Isso, por isso que é a importância da playlist matemática básica para passar na tua vida. Se eu fosse que você acabou aqui, ia lá de turar. Porque nela você vai evoluir 13 anos em 18 aulas. Porque você estudou matemática em 13 anos na tua vida, em 18 aulas tu vai aprender isso tudo. Então vai ficar 2 elevado a X igual a 2 elevado a 3. E agora, galera, o que a gente faz? Bases iguais, expoentes iguais. Então, qual o valor do X, galera? X vale 3. Tudo bem? X é igual a 3. Morreu. X é igual a 3. Então, qual é o logaritmo? 3. Beleza? Agora, vamos fazer a letra B. Vem comigo na letra B. Letra B. Ó, log. Começa a aprender a ler. Vai lendo para você se ambientar. Log de 3 na base 27. Log de 3 na base 27. Isso é igual a X. Como é que eu resolvo isso? Eleva e iguala. Então vai ficar com uma brincadeira. 27 elevado a X igual a 3. Show? 27 elevado a X igual a 3. Maravilha. E aí, como é que eu faço? Fatoro. Não dá para fatorar o 3. Então eu fatoro o 27. Acabou. Fatoro o 27. 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 1. 3. Por 3 dá 1. Isso é 3 ao cubo. Beleza? Então vai ficar 3 ao cubo elevado a X. Tem que sempre colocar o parênteses aqui. Igual a 3. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Aí, ó. Sempre que tiver expoente, parênteses, expoente, multiplica. Tá aí porque a importância de saber as propriedades de potência. 3 elevado a 3X igual a 3. Gente, se você não lembra, sempre, qualquer número tem o 1 em cima. Eu não preciso mostrar. E aí, bases iguais, expoentes iguais. Vai ficar como? 3X igual a 1. X igual a 1 terço. Morreu. Qual o valor do X? 1 terço. Maravilha, né? Show de bola? Agora, vamos à letra C. A letra C diz o quê? Log de 25 na base 5. Isso é igual a X. Vou deixar só a tela para não cortar, tá bom? Igual a X. Aí, você vem, ó. Eleva e iguala. Tudo bem? Como é que fica? 5 elevado a X igual a 25. Fatora o 25. Se tu fatorar o 25, vai dar 5 ao quadrado. Bases iguais, expoentes iguais. Então, qual o valor do X? X é igual a 2. Muito bom. X igual a 2. Beleza? Maravilha. Dá o teu print aí. Você é o senhor do pause. Pode fazer isso. Senhor ou senhora do pause, do print. Dá o teu print aí. Bora. Vamos seguir. Próxima coisa. Estou te mostrando o que você precisa saber, tá? Se você sabe isso aqui, tu manda muito, mas muito. Vou até voltar aqui. Se você sabe isso aqui, tu manda muito, mas muito bem de logaritmo. Não tem aquela coisa de saber milhões de propriedades. Eu vou te mostrar, te provar que você não precisa disso tudo. Você precisa saber isso daqui e aí tu arrebenta. Tem algumas coisinhas que são consequências da definição. Que se nós soubermos, nós vamos ganhar tempo. Primeiro, log de 1 em qualquer base dá zero. Beleza? Escreve aí, ó. Log de 1 em qualquer base dá zero. Tá bom? Em base dá zero. Log de 1 em qualquer base dá zero. Tudo bem? Log de 1 em qualquer base dá zero. De cara aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. Deixa eu botar aqui o exemplo A, que aí fica melhor pra gente ver. O exemplo A. Log de 1. Presta atenção. Nesse exato momento, você deve estar pensando assim, Renato. Tá bom. Logaritmando aquele númerozinho que fica em cima é 1. E o de baixo? Gente, toda vez que você não vê o número de baixo, é porque é 10. É o chamado logaritmo decimal. Ele não representa, dificilmente ele vai botar o 10 embaixo. Se ele botar, beleza. Tu vê? Agora, se ele não botar, você já sabe que ali embaixo é 10. Tranquilo? Então, log de 1 na base, 10. Quanto dá? Zero. Acabou. Não precisa se estressar, filhão. Não precisa ficar sofrendo aí. Tá bom? Deixa eu botar todas aqui. Aí a gente vai fazendo. Tá? Letra C. Botar todas aqui, que aí dá mais espaço. 3, log, 4 na base 3. Vem comigo até o final, que eu tenho uma notícia muito boa pra tu, tá? Tu vai gostar. Especialmente pra você. Esse daqui, Renato, como é que é? Base, log, botar assim, log, com base, igual, logaritmando, o resultado é o expoente, tá? Tô escrevendo pra você ter escrito mesmo essa parada, porque palavras o vento leva e o Alzheimer também, né? A gente sofre de Alzheimer, não é nem amnésia, né? Você sabia que é o Alzheimer? Não é do MSC, minha avateia, minha sinistra, então eu posso falar. É o resultado logaritmando. Logo, com base, igual, o logaritmando, o resultado é o expoente, tá legal? Deixe só anotado. Caramba, não quero. É o expoente, beleza? Foi. Ou seja, olha pra cá. Esses dois caras são iguais, o logaritmando e a base. Qual é o resultado, galera? Nem se estresse. O resultado é 2, morreu. Tá bom, o resultado é o expoente. Show de bola? E o próximo? Como é que é o próximo? Log na potência. Log na potência com base. Igual, o resultado é o logaritmando, tá? O logaritmando. Vamos botar assim. Como assim, Renato? Pô, bate o olho. Caramba, o log tá na potência. O log tá na potência. Opa, base igual, qual o resultado? 4. Acabou. Não precisa nem se estressar. Não tenho nem conta. O resultado é 4. Reparou? Log tá na potência. Caramba, mas a base é igual. Qual o resultado? 4. Acabou, não se estressa, vai simbora. Show de bola? Maravilha. Não erra isso pra gente detonar. Beleza? Então, bora lá. Pra próxima. Então, você tem que saber de log, você tem que saber essas três coisinhas. Primeiro, o control log, as consequências da definição, as principais propriedades e mudança de base. Tu sabe isso, tu faz tudo. Caramba, Renato, principais propriedades, elas são as principais. Ah, existem outras. Todas as outras saem daqui. Então, fica ligado. Se tu manda bem nessas, tu sabe bem. Primeira, log de A vezes B é log de A mais log de B. Produto vira soma. Lembra? Produto vira soma. Divisão vira diferença. E o expoente? Tu dá um peteleco nele. Ele desce. Vem pra frente multiplicando. Tudo bem? É isso. Então, se tu botar ritmo, dá até musiquinha. Log de A vezes B é o quê? É log A mais log B. Faz aí em casa, vai. Log de A vezes B é o quê? É log A mais log B. Beleza? Então, vamos lá. Aí, a gente já vai partir por divisão. Log de A vezes B é o quê? É log A mais log B. E o log de A sobre B é o quê? É log A menos log B. E o expoente, Renato? E o expoente, Renato? Aqui, ó. Log de B na base A elevado a N. O expoente. Peteleco. Plif! Dá o pé teleco nele. Pum! Ele desce. Aí fica N vezes log de B na base A. Morreu. Tudo bem? E um exemplo pra gente usar as propriedades. Se liga, um exemplozinho pra gente usar as propriedades. Vamos achar todos, ó. Ele deu que log de 2 é 0,3 e log de 3 é 0,4. Aí ele pede log de 6. Galera, logaritmo. Tá desesperado. Não sabe o que faz? Fatora. Fatora o 6. Se você fatorar o 6, você vai ver que o 6 é 2 vezes 3. Tudo bem? E aí você tem um produtozinho ali dentro. Então, log de A vezes B é log A mais log B. Então, isso aqui vai ficar log de 2 mais log de 3. Beleza? Quanto é log de 2? 0,3. Quanto é log de 3? 0,4. Isso daí vai dar 0,7. Tá errositado. Beleza? Vamos ver a letra B. Letra B. Log de 3 sobre 2. Divisão vira diferença, ó. Log de 3 menos log de quem? De 2. Beleza? Quanto é log de 3? 0,4 menos log de 2, 0,3. Isso daí dá 0,1. Show? 0,1. Agora vamos ver a letra C. O que a letra C diz pra gente? Vamos lá. Letra C. Log de 9, né? Log de 9. Fatora o 9. Se você fatorar o 9, você vai ver que é 3 ao quadrado. Opa! Expoente da U. Peteleco, né? Vamos dar o peteleco. Puf! Então, eu tenho 2 vezes log de 3. Quanto é log de 3? 0,4. Então, fica 2 vezes 0,4. Tá dando? Fui ver aqui no retorno. Que é 0,8. Muito bom. E pra finalizar, log de letra D. Letra D é log de quem? Log de 18. Tem que mandar bem no algebrismo. Fatoração. Por isso eu falei pra você assistir a base. Log de 18. Fatora o 18. Se você fatorar o 18, vamos fatorar aqui, vai dar 2, sobra 9, 3 dá 3, 3 dá 1. Então, isso fica 2 vezes 3 ao quadrado. Então, fica log de 2 vezes 3 ao quadrado. Ai, meu Deus! O que eu faço? Multiplicação vira soma. Log de A vezes B é a log de A mais log de B. Log de 2 mais log de 3 ao quadrado. Show de bola? Vou deixar só a tela aqui pra aparecer. E aí? Expoente aqui, ó. Expoente. Dá o petalé, ó. Caiu. Então, como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar log de 2 mais 2 vezes log de 3. Quem é log de 2, galera? 0,3 mais 2 vezes log de 3, que é 0,4. E aí fica 0,3 mais 0,8, que dá 1,1. Pronto. O que eu falei pra você? Algebrismo, ter paciência. Mas você vê que é a mesma coisa. Tá? Então, dá o teu print, copia, vem comigo, vem comigo. Quem for fraco, vai embora. Quem quiser aprender, vem até o final. E eu quero quem quer aprender. Para com esse negócio de fugir, pô. Vambora, encara de frente. Tu precisa. É óbvio. Se eu for cair no teu edital, não precisa assistir. Não precisa saber. Mas se vai cair no teu edital, tem que saber, meu irmão. Mudança de base. Ó, mudança de base, galera. Mudança de base. Você pode mudar qualquer logaritmo que tá. Vou até repetir, ó. Log de B na base A. Você pode mudar pra qualquer outro logaritmo. A base. Qualquer logaritmo. Deixa eu voltar. Você pode mudar pra qualquer base que você quiser. Sendo ela maior que 0 e diferente 1. Tá? Então, o que que tu vai fazer? Vira uma divisão. Vou mudar aqui pra uma base C qualquer. Já vou dar exemplo, fica mais fácil. Vou mudar pra uma base C qualquer. Vai ficar log de B na base C. O de cima fica em cima. E o de baixo fica embaixo na divisão. Log de A na base C. Beleza? Sempre isso. Agora, vamos lá. Ó o exemplo. Mude para a base 2. Vamos ver aqui comigo. Ó, eu já escolhi a base 2. Imaginado. Na questão, como é que vai ser? Vem comigo até o final que eu te mostro. Tá bom? Mas vamos aprender aqui. Para de querer queimar pontes. A log de 5 na base 3. Eu quero mudar para a base 2. Se eu quero mudar isso para a base 2, o que que eu vou fazer? Vou fazer um traço, que é a divisão. O de cima fica em cima e o de baixo fica embaixo com base 2. Então, é log de 5 na base 2 sobre log de 3 na base 2. Acabou. Ah, daí eu faço o que? Daí não dá para fazer mais nada. Porque a gente sabe log de 5 na base 2. Nesse caso, dá para fazer mais nada. Tá bom? Agora, vamos ver a letra B. Log de 7 na base 2. Vai ficar a mesma coisa. Mas eu botei de propósito, tá? Para você entender o que eu vou falar. Vamos mudar para a base 2 isso. Como é que eu mudo isso para a base 2? Ó, vem comigo. Vai ficar log de 7 na base 2 sobre log de 2 na base 2. Beleza? Só que, aqui dá para fazer, ó. O que eu falei com você? Quando esses dois forem iguais, logaritmo, ano e base, o resultado é o expoente. Então, isso daqui, na real, fica como? Log de 7 na base 2 sobre 1, que é log de 7 na base 2. Não mudou muita coisa. De repente, não fez tanto sentido para você agora. Só que eu te preparei para isso aqui, ó. Log de 11 na base 2. Vou fazer aqui embaixo que dá. Tá? Fica melhor. Eu te preparei. Não fez muito sentido para mim, não, Renato. Essa vai fazer sentido agora. A aula foi toda pensada no que você precisa para mandar bem no log. Porque se você mandar bem no log aqui, você consegue se dar bem nos concursos. Olha para cá. Log de 11 na base 4. Vamos lá? Como é que é o log de 11 na base 4? O que eu vou fazer? Vou fazer um traço. Vai ficar... Vou botar para a base 2, Renato. Log de 11 na base 2 sobre log de 4 na base 2. Tudo bem? E aí, continuando a minha saga. Como é que fica essa brincadeira? Log de 11 na base 2. 4. Eu vou fatorar 2 ao quadrado. Log de 2 ao quadrado na base 2. E aí, eu cheguei àquele momento, ó. Logaritmando igual a base, o resultado é o expoente. Então, isso daqui, galera, fica como? Ó. Log de 11 na base 2. Divididos por 2. Pronto. É o resultado. Beleza? Log de 11 na base 2. Dividido por 2. Mudei para a base 2. Beleza? Tranquilo aí. Essa é a mudança de base. Estou te preparando lá na frente. Vem comigo até o final, que ela foi toda pensada ali. No que você precisa. Entendeu? Se der ali 4 e 2, dá para fatorar o 4? Fatora. O 11 não dá para fatorar. Se fosse assim, ó. Eu quero mudar para a base 2 log. Vou dar mais um exemplo. Log de 7 na base 8. Como é que vai ficar? Divisão para a base 2, ó. Log de 7 na base 2. Log de 8 na base 2. Beleza? Faz o que com 8? Fatora. Então, vai ficar log de 7 na base 2 sobre log de 2 ao cubo na base 2. Ó. Logaritimando igual a base, sai. Quanto é que dá essa brincadeira? Log de 7 na base 2 dividido por 3. É a resposta. Log de 7 na base 2 dividido por 3. Resposta. Acabou. Beleza? Tranquilo? Log de 7 na base 2 dividido por 3. É a resposta. Acabou. Vai embora. Beleza? Logaritimando igual a base 2. Aí, se ele te der a log de 7 na base 2, tu vai e faz. Mas vem comigo que tem isso aqui. Você vai aprender agora. Agora que nós aprendemos o que nós precisávamos, vamos botar em prática em questões. Vamos lá? Vem comigo. Vamos botar em prática. Se precisava disso... Se log de 2 é igual a 0,30 e log de 3 é igual a 0,48, obtenho o resultado de... Olha o que ele quer. Log de raiz quarta de 12. Aí você... Meu Deus! A importância de você saber as... Como é que se diz? As propriedades de potência é absurda. Por quê? Se você tem aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Toda raiz vira um expoente fracionário. Repete em casa. Toda raiz vira um expoente fracionário. Repete em casa. Toda raiz vira um expoente fracionário. E aí você repete a base aqui e faz um traço. Vira uma fração. E lembra, o que está no sol vai para a sombra. Quem está no sol 3, ele vem para a sombra. E o que está na sombra vai para o sol. Quem está na sombra 2, vai para o sol. Todo mundo tem direito a ser feliz. Então isso, na real, é 2 elevado a 2 terços. Tudo bem? 2 elevado a 2 terços. Maravilha? Tranquilo. Vou fazer outra aqui antes da gente ir para lá. Raiz quadrada de 2. Repete o 2. Lembrando, aqui, ó. Não tem o expoente a 1. E não tem o índice a 2, porque é raiz quadrada. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um traço. O que está no sol vai para a sombra. O 2. E o que está na sombra vai para o sol. Então isso fica 2 elevado a meio. Recordado isso, assista a playlist que você vai aprender tudo isso aqui no YouTube. Tá? Vamos lá agora. Primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é botar assim, ó. Log de 12. O que está no sol vai para a sombra. Aqui, ó. Quem está no sol, 4. Vem para a sombra. 12 elevado a 1 quarto. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Deixa eu apagar isso aqui. Log de 12 elevado a 1 quarto. Tudo bem? E expoente... Deixa eu melhorar isso aqui, que está horrível, né? Log de 12 elevado a 1 quarto. Dá o pé telérico no expoente. Isso fica 1 quarto vezes log de 12. Beleza? E aí eu vou botar entre parênteses. Por quê? Porque eu vou fatorar. Não vou botar agora, não. Daqui a pouco eu boto entre parênteses. Agora, o que eu tenho que fazer com 12, galera? Lembra disso. Se ele me deu log de 2,030. Log de 3,048. Cara, tu vai ter que fatorar para aparecer. Porque tem que aparecer. Tá bom? Tem que aparecer. Então, vamos lá. Fatora o 2 aqui. Vou botar aqui. Vou fatorar o 12. Vai ficar 1 quarto vezes log do 12 fatorado. Vamos fatorar o 12. Por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Isso é 2 ao quadrado vezes 3. Então, é log de 2 ao quadrado vezes 3. E aí, produto vira soma. Olha as propriedades. Só usando propriedade, cara. Provavelmente, você já deve ter visto uma propriedade que diz que... Ah, quando é raiz, fica 1 quarto e tal. Cara, tu precisa daquelas 3. E saber propriedade de potência. Isso daqui vai ficar log. Botei entre parênteses para tu não se enrolar. Log de 2 ao quadrado. Mais log de 3. Beleza? Log de 2 ao quadrado. Barra o 3. Dá o peteleco. Pluft. Então, como é que fica essa brincadeira? Vai ficar 1 quarto. Vezes. Duas vezes log de 2. Mais log de 3. Maravilha. Agora sim, eu vou pegar e vou substituir. Como é que vai ficar essas brincadeiras? Vem cá. Vai ficar 1 quarto. Vezes. Quanto é log de 2? 0,3. Duas vezes 0,30, né? Mais 0,48. Show? Duas vezes 0,30. Isso daí dá 0,60. Mais 0,48. Opa. Cochei de parênteses. Mais 0,48. Isso daí vai dar 1,08. Então, 1 quarto vezes 1,08. Ou seja, é só pegar 1,08 e dividir por 4. Tudo bem? Se a divisão não é exata, mas eu vou fazer aqui para acabar logo. 1,08. Opa, calma aí. 1,08 dividido por 4. Isso daí vai dar 0,27. Pronto. Então, quanto dá a minha conta? 0,27. Morreu. Tá? Aí a resposta com o gabarito letra A. A continha, matemática básica para passar, tem tudo isso. Só para a gente ganhar tempo aí. Show? Maravilha. É isso. Vou até beber uma água aqui e vou falar com vocês. Cara, engole o choro. É de verdade. Eu estou aqui para que você aprenda. Poderia dar só as bobeirinhas lá. Só a consequência da definição para você. Você vai ficar maravilhado, mas não aprender nada. Aqui é de verdade. Dá para deixar você maravilhado com o logaritmo. Dá. A gente tem esse dom, tem esse poder. Só que isso é literalmente mal-caratino. Um argumento no MPP não é para isso. Uma coisa mais rápida. Instagram. É até viável fazer. Mas uma aula no YouTube tem que ser de verdade. E essa aula é conteúdo denso para você aprender de verdade. A gente vem aqui e dá o nosso melhor. Se tu der o teu melhor, o resultado é um só. Vamos lá. Vamos para mais uma. Sabendo que o valor aproximado de log de 5 é esse, quanto vale o log de 50? Opa. Log de 50. Fatora o 50. 50, galera, vai ser o quê? Vou botar logo assim. Se tu fatorar, é na maldade. Como a base aqui é 10, já fatora na maldade. Log de 5 vezes 10. Se você fatorar o 50, você vai chegar a isso aqui. 2, 25, 5, 5, 5, 1. 5 ao quadrado vezes 2. Só que não vai te ajudar. Aí entra a maldade. Opa, volta. Aí entra a maldade do método MPP. Se ele te deu log de 5 aqui. Se liga, olha a maldade. Se ele te deu log de 5 e a base é 10, ele quer log de 50 na base 10 também. Cara, faz aparecer 10. Por quê? Você já vai entender. 50 não é 5 vezes 10? Fala para mim. 50 não é 5 vezes 10? Meu povo, vai. A gente pega uma canetinha aqui. Beleza. 50 não é 5 vezes 10? E aí? Produto vira soma. Então, fica log de 5 mais log de 10. Beleza? Ué, a maldade está aqui. A base não é 10? Logaritmo não é 10? Qual é o resultado aqui? Essa é a maldade. Pegou a maldade? Então, essa é a maldade. Log de 5 na base 10 é o que é log de 50. O que é que tu vai fazer? Vai deixar aparecer o log de 5 e vai deixar o 10. 50 não é 5 vezes 10? 50. 50. 50. 50 não é 5 vezes 10? Log de 5 vezes 10. Morreu. Agora acabou. Quanto vale o log de 5? 0,698 mais... Aqui dá 1, né? Porque o resultado vai ser o expoente. Logo, quanto dá isso? 1,698. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marca o V da vitória. Choribola. É isso. A gente te ensina, te dá a maldade para você ganhar tempo. E se você seguir, vai acontecer igual aconteceu com a Thaíuzes aqui. Olha só. É muito legal a história dela. Olá, tio Marcão e tio Renato. Nunca fui ruim em exatas. Porém, para conseguir interpretar questões de concurso, era a minha maior dificuldade. Até conhecer vocês. Juntei o que já gostava com a facilidade desse método esplêndido. Mais que maravilhoso. O fruto, após muita luta, foram duas aprovações que aguardam nomeação. UPE Pernambuco em quarto lugar. E EBSER 2020 em segundo lugar. Como sempre, por causa de vocês e sua maravilhosa didática. Gabaritando RLM. Está aí. Ninguém mais me segura. Agradeço muito a vocês e comprometi. Irei visitar vocês aí no Rio logo, logo. Vai ser um prazer, Thaíuzes. A gente já conversou lá no Instagram, né? Muito feliz. Melhor investimento. Meu filho de 10 anos. Heitor. Meu filho também. Sabe como eu tenho um e-mail. Heitor. Já estuda com vocês para ficar fera. Vocês são os melhores. Obrigado de coração. Agora, aguardar a nomeação. Deus é maior. Vocês são tops. Galera, se você... Eu fico muito feliz. Ela me mandou lá no Instagram também. Deixou lá no site. Cara, eu fico muito feliz em saber na transformação. Porque o método MPP é muito mais que um método de ensino de matemática. Ele é um instrumento de transformação de vida, realização. Realizações de sonhos e quebra de paradigmas. Por quê? Transformação de vida. A pessoa nunca, no caso dela, era bem, mandava bem e exatas, mas não sabia interpretar. O método ensinou ela a interpretar e aí transformou a sua vida. Realização de sonho, por quê? Está realizando o sonho de ser aprovado no concurso, né? E quebra de paradigma, por quê? A galera que não consegue aprender, vem e consegue. No caso, ela se mandava bem, mas não sabia interpretar. Está aí. Duas aprovações. Muito bom. Esse é o nosso combustível, é isso que faz o nosso coração vibrar e por isso que a gente dá o nosso melhor. Mas olha só, a ideia é essa. 50% somos nós e 50% são vocês. Nós não temos como fazer a sua parte. A nossa parte, nós fazemos o melhor possível. Nós sempre entregamos o nosso melhor. Nós sempre entregamos o nosso melhor. Se você fizer o seu melhor, o resultado é esse aí. Então, faça o seu melhor diariamente. Nós fazemos o nosso aqui e aí a coisa acontece. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar que está muito boa essa aula. Vem comigo. Sabe-se que log de x na base 3 é 4, mais log de y na base 3, perdão. Log de x na base 3, mais log de y na base 3 é igual a 4. Ele quer o produto x vezes y. Aí você, meu Deus, ai Jesus, isso é muito difícil. Você precisa de um super poder. E eu vou te dar agora. Pensa comigo. Se eu tenho propriedade, tem que estar com a propriedade na mente. Foi isso que eu te falei. Log de A vezes B é o quê? Log de A mais log de B. E vem comigo até o final desse vídeo. Quem vier até o final não vai se arrepender, tá bom? Log de A mais B. Então, pensa uma coisa. As bases aqui são iguais e eu tenho uma soma. O produto eu abro na soma. Concorda? É isso que a gente aprende. Logo, a soma, quando as bases são iguais, eu posso fechar num produto. Posso ou não posso? O produto eu abro na soma. Então, se eu tenho uma soma de logaritmos de base iguais, eu posso fechar num produto. E é exatamente o que eu tenho aqui. Olha pra cá. Eu tenho log de X na base 3 mais log de Y na base 4. 4 não, perdão. Vocês meio com 4, né? 4 é o resultado. Log de Y na base 3 igual a 4. Caramba, Renato, eu nunca ia saber disso. Que bom que você ficou até aqui no vídeo. Porque agora você já tem essa maldade. Repara uma coisa. As bases são iguais? Tem que ter base igual. Se não for base igual, ele vai ter que te dar mais informação. As bases são iguais e eu tenho uma soma. Então, isso daqui, galera, eu posso fazer o quê? Voltar aqui, fechar o produto. Então, vai ficar log na base 3 de X vezes Y. Pronto. Isso igual a 4. E aí, olha que legal. Ele quer X vezes Y. Opa! Aí, primeira coisa que eu te ensinei na aula de hoje. Eleva, pra resolver, iguala. Não é isso? Eleva e iguala. Como é que se resolve o logaritmo normal? Eleva e iguala. Então, você vai ter o quê? X vezes Y é igual a 3 elevado a 4. E 3 elevado a 4 é 81. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra R. Ah, Renato, você fazendo fica tão fácil. Então, bota em ação que vai ficar fácil pra você também. É isso, cara. Tem que ter essas maldades. Eu tô te dando aqui superpoderes, velho. Com esses superpoderes, você exercitando muito, vai se dar bem. Eleva e iguala. Vamos pra próxima. Considerando que log de 5 na base 10 é 0,7, assinale a alternativa que representa o valor de log de 100 na base 5. Meu Deus! Ó, galera, log de 100 na base 5. Aqui eu tenho log de 5 na base 10. Ai, meu Deus! O que é que eu vou fazer? Cara, se ele me deu log de 5 na base 10 igual a 0,7, eu tenho que fazer aparecer log de 5 na base 10. Só que a base aqui, no meu problema, a base tá sendo 5. Eu não posso mudar a base? Posso ter a mudança de base. Pra mudar a base, o que é que eu faço? Eu faço log. Do de cima na nova base. Qual é a nova base? 10. Por que a nova base é 10? Porque ali, ele me deu que log de 5 na base 10 é 7. 0,7. E eu faço o de baixo. Log de 5 na nova base. Opa! Olha aí, ó. Apareceu log de 5 na base 10. Quando eu te expliquei a mudança de base, eu falei, vem comigo que tu vai aprender. Então é isso. Tá? Vem comigo que tu vai aprender. Então, log de 5 na base 10. Tudo bem? Show de bola. Tranquilo, galera. Entenderam por que eu usei mudança de base? Por que eu usei mudança de base? Porque aqui a base é 10 e aqui a base é 5. E eu tenho que fazer aparecer log de 5 na base 10. A única maneira é mudando a base. Então, eu mudei a base. Show. Se você reparar, 100 é 10 ao quadrado. Então, fica log de 10 ao quadrado na base 10 sobre log de 5 na base 10. Esse resultado aqui dá 2, que a gente já viu hoje. Plus, plus, plus dá 2. Base igual a lucratimando. E log de 5 na base 10 dá 0,7. Tudo bem? Para você dividir aqui, você tem um número depois da vírgula. Vai ter que botar um zero em cima. Então, você vai ter que dividir 20 por 7. Posso te dar um bisu? Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. O 2, primeiro número de todos. 0, 0, 2, 7, 7. Então, só pode ser 0, 2 ou 7. Nesse caso aqui, o primeiro número é 2. Só tem uma opção que começa com 2. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Não preciso nem fazer a conta. Ah, dá isso? Tem que dar, cara. Só essa que começa com 2. Então, eu te dei muitos poderes aqui. O lance do logaritmo é que você tem que estar acostumado com isso. Você tem que estar na maldade com esses lances. E eu te ensinei tudo no passo a passo. Dá o pause. Anota o que eu falei. Refaça essa aula. Pratique. Exercite que você vai se dar muito, mais, muito, mais, muito bem. E agora, deixa eu falar com você uma coisa muito boa para você. Toda terça, a partir dessa semana, Toda terça, 19h15, nós vamos ter uma aula ao vivo de matemática para todos os concursos. Aula de teoria e exercícios. Isso aí. Aula ao vivo. E por que eu estou falando isso? Essa aula vai ficar disponível? A princípio, sim. Não sei como é que vai ser. A princípio, ela vai ficar disponível. Só que eu quero você na live, cara. Eu quero o JJ, geral junto. Eu quero todo mundo na live para a gente interagir. A ideia dessas aulas é a gente ter a jeito de avançar. Nosso treinamento intensivo de matemática. Aula ao vivo. Toda terça, 19h15. Aqui no YouTube. Se você, de repente, está vendo no Facebook. Esse vídeo, acho que foi no Facebook. Vai ser no YouTube ao vivo, 19h15. E assim, eu falo para você estar inscrito, tudo mais, ativar as notificações. Só que às vezes você não vê no seu e-mail e tal. Agora, o WhatsApp você está o tempo todo. Pensando nisso, nós criamos um grupo do Aulão ao vivo. Então, o que você vai fazer? Aqui embaixo tem o link do Aulão ao vivo desse grupo. Entra nesse grupo, tá legal? Entra nesse grupo, que lá nós vamos te avisar sobre a aula. O assunto dessa terça, já que foi definido. Porcentagem. Vamos começar com porcentagem com o Marcão. Então, nessa terça, Aulão ao vivo, 19h15. Entra no grupo. Aqui embaixo tem um link. É só clicar no link e já vai direto. Já entra. Se você estiver no computador, vai ter que ir pelo web ou WhatsApp. Se não, vai no celular. Clica, já vai direto. Já está conectado. Clica ali. Entra no grupo. Por quê? Nós vamos de manhã. Vamos te avisar. Antes, 19h15, 6h30, já vamos te avisar. Ó, está chegando a hora e tal. E vão ter coisas boas para quem estiver no grupo. Ah, quais são? Entra. Espera terça-feira que você vai ver. Tá legal? Beleza? Show. Entra aí. Está sensacional essa aula. Você vai aprender matemática. Nós falamos que o nosso objetivo é ajudar o maior número de pessoas possíveis. E nós fazemos isso diariamente. Nenhum outro canal de matemática tem tanto conteúdo quanto nós. Ah, você procurou? Não, não procurei porque eu não estou nem aí. Mas não tem. No mês passado foram 72 vídeos que nós criamos. Nós jogamos para... Jogamos não. Nós colocamos para vocês. E são 72 vídeos de entrega de verdade. Não é vídeo para... Ah, vamos aqui. Vamos fazer... Não, é para conteúdo. É para você aprender de verdade. Porque nós acreditamos que a educação vai transformar a sua vida. E a matemática não vai ser um empecilho para isso. Então a gente vai diariamente. Mas, Renato. Tá bom. Vocês dão conteúdo por 72 vídeos. Cara, e o curso de vocês no site? O curso é o método MPP na íntegra. Se você vier estudar com a gente no curso, o que você vai estar comprando na real? Você vai estar comprando organização, porque está tudo organizado. Seu aprendizado é muito mais rápido. Você não tem que ficar buscando na internet. Está tudo ali. Organização. E sem contar que as aulas são diferentes, muito mais aprofundadas. Não que aqui não seja aprofundada. Pode pegar essa aula de hoje. O que eu te ensinei aqui. De repente, você vai em um curso pré-vestibular, presencial e não aprende. Nesse tempo. Então, as aulas são uma organização que você vai ganhar. Você vai ter clareza do que você tem que fazer. Porque a gente vai direcionar. Faz isso. Está aqui a sequência do método MPP para você aprender. E você vai ganhar tempo. Uma vez que você tem organização e clareza, você está ganhando tempo. Uma vez que você está estudando com o método MPP, você ganha tempo. Porque a gente vai te falar. Faz isso quando acontecer isso. Não vai ficar procurando. Livro nenhum tem uso. E sem contar que você tem um canal. Você está estudando sozinho. Você tem um canal para tirar dúvidas direto com a gente. Só quem é aluno tem esse canal. Então, você ganha isso. É diferente. É diferente. E os resultados vêm. Tu viu aí da Thaís. Beleza? Ó. Minhas redes sociais estão aqui. Isso que é mais conteúdo. Todo dia tem vídeo lá. Todo dia. Todo dia tem vídeo. Tá bom? Todo dia tem vídeo. As redes sociais do Matelagem para Passar estão aqui embaixo. E a nossa mensagem. Se você focar apenas no que ficou para trás, você nunca conseguirá ver o que está por vir. Então, não foca no que ficou para trás. Foca no agora e no que está por vir, no que você quer. Então, vamos embora. Larga o que ficou para trás. Ah, a minha vida, eu sofri muito em matemática na escola. O professor falou que eu não era capaz. Deve ser esse professor. Ele não sabe o que está dizendo. Você é capaz. Basta você se esforçar. É o que eu falo. 50% somos nós. 50% são vocês. Eu fiquei de recuperação em matemática na quinta série. E isso eu tomei como desafio. Nunca mais fiquei. Não fui um aluno exemplar na minha vida inteira. Sempre fui um aluno mediano. Mas eu fiquei de recuperação. Eu lembro até hoje que dia 21 de dezembro eu fui fazer. 21 de dezembro de 1995. Eu fui fazer a prova de recuperação. Eu e meu pai eram a única matéria. Eu falei, cara, eu não quero mais isso para a minha vida. O resultado saiu no dia 23 de dezembro. Quase Natal e eu ali naquela agonia. E aí, dali em diante, eu tomei outro rumo para a minha vida. Tomei outro rumo como? Tomei outro rumo estudando. Tá? Matemática. Sempre fui um aluno mediano. Nunca fui um cara acima da média. Matemática me destacava um pouco mais a partir daí. Mas, sim, sempre mediano. No ensino médio, eu comecei a ensinar os alunos, os amigos. Aí veio a vontade de ser professor. Mas, assim, não deixa. E o professor falava, você não vai passar, você não vai passar. Na faculdade teve um ânsito no cálculo. O professor não queria me reprovar. Ele falou, cara, tu não vai passar. Eu estudei. Eu precisava tirar oito, eu tirei sete. Só que uma questão ele corrigiu errada. E aí eu falei, cara, não é possível. Eu falei, ó, vamos rever isso aqui. Ele tinha feito de um jeito e eu fiz de outro. Só que eu usei a álgebra mesmo. Por isso que eu falo que vocês têm que saber a base. Você sabe a base, você vai. Era um limite na hora, uma integral, acho. Eu usei a base e fiz. Ele fez de outro jeito. Ele falou, é, você está certo e me aprovou. Por quê? Porque eu estudei. Então, se dedica, estuda, que vai, meu irmão. Vai, vale a pena. Beleza? Valeu, galera. Estou ficando por aqui. Um grande beijo. Obrigado por ter vindo até aqui. E entra no grupo para a gente arrebentar. Valeu? Até lá.